Oi gente, tudo bem? Hoje vamos de mais uma receitinha bem simples, fácil de fazer, um bolo de aipim super cremoso, maravilhoso. Nós vamos precisar para esse bolo de 200 gramas de ovos, que são 4 ovos inteiros, 275 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga ou margarina, 800 gramas de aipim picado, já está aqui picado, então você compra 1 quilo, vai cortar, vai descascar, tirar aquele miolinho e vai ter em torno de 800 gramas de aipim picado. 40 gramas ou 50, sabe aquele pacotinho de 50 gramas? É o que eu tenho aqui, eu vou usar ele todo. Mas vocês podem usar 40 gramas, 50, nessa faixa assim, ou meia xícara de chá de coco ralado, vai, tá ok. 200 ml de leite de coco e 210 ml de leite ou água. Vou usar o leite. Agora eu vou colocar o aipim aos poucos no liquidificador. Melhor ir batendo aos poucos para não ter problema de estragar. Caso você tenha um multiprocessador, também pode utilizar ele, mas a maioria das pessoas tem um liquidificador, por isso que eu resolvi fazer dessa vez aqui no liquidificador. Deixou bater um pouquinho? Pega a espátula ou uma colher e dá uma mexida. Bateu, eu vou transferir para um prato ou para um bol, onde você desejar. Vou transferir para cá. Os pedacinhos maiores, que não foram triturados, é só pegar e voltar para o outro pote, que aí terá que bater novamente. Pegar só a parte que bateu bem mesmo, que ficou moidinho. E vai sentindo e voltar. Com o multiprocessador é mais fácil. O que tiver assim, bem moidinho, aí está ok. E eu vou fazer isso com todo o aipim. E vou transferindo para cá. Agora, gente, que está tudo aqui já liquidificado, triturado, ralado, como vocês quiserem fazer, tá? Quem não tiver o liquidificador, faça no ralador, mas quem tiver até o multiprocessador é o mais indicado, é o mais fácil de fazer. Agora eu vou pegar esse paninho aqui. Vamos comprar rolo desse. Realmente é um multiuso, né? Dá para fazer, usar em várias coisas. e pegar duas folhas. Se não tiver isso, gente, não tem problema também não. Olha como é que vai fazer. Vai com a mão mesmo, ó. Vendo como sai o líquido? Quem não tiver o paninho, vai na mão. Então, ou se você tiver aquele saquinho para fazer leite vegetal, também é perfeito. Então, é só pegar e fazer assim. Eu vou pegar e vou transferir para esse aqui. e vou botar aqui no meio da costura, saiu. Mas dá para usar um só também. Até voltar com essa parte para cá, porque caiu uns farelinhos. Vou botar mais um pouco. Eu vou fazer isso com todo ele. Agora sim. Melhor de pouquinho em pouquinho. Espremendo bem. Ó. Eu não vou utilizar essa água, gente. É importante fazer isso, porque vai fazer toda a diferença na textura do nosso bolo. Então, ó gente, aqui tá o líquido que eu vou desprezar. Vou colocar os ovos. Agora numa tigela separada. Dá uma batidinha. Até ficar... Formar uma espuminha. Ó. Formou essa espuminha. Eu vou colocar o açúcar. Misturo. Eu poderia estar fazendo esse bolo totalmente sem lactose. É só colocar a água no lugar do leite. E usar a margarina. Agora misturar. Vou acrescentar o nosso empim. Já tá sequinho aqui. Esse bolo não vai farinha de trigo. E não vai fermento. Agora eu vou parar de usar o fouet. Vou usar a espátula que fica mais fácil para misturar. Vou acrescentar o coco ralado. Pode ser o coco ralado em flocos. Pode ser o coco ralado fresco. Pode ser o coco ralado fresco. E aí fica a critério de cada um. O leite de coco. Vou dar uma misturada. E o leite ou a água que você for utilizar por último. misturo até ficar bem homogêneo. Aqui eu tenho um tabuleiro 22 por 32. untado com desmoldante. Mas poderia ser só margarina. Se você quiser enfarinhar também pode. Mas eu vou usar o desmoldante. Despejo a massa. E agora, gente, eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus. E daqui a pouco eu falo o tempo que levou para assar. E lembrando que cada forno é um forno. Façam o teste do palito. Não seguirem pelo tempo que eu dou. A média de tempo que eu dou do forno aqui de casa, tá? Então, fiquem atentos. Agora, gente, depois de uma hora no forno. Eu nem fiz teste do palito. Porque eu fiquei esperando ele ficar bem douradinho. Do jeito que eu gosto. Para poder retirar. Vou pegar aqui um pedaço. Olha, gente, vou botar aqui no prato. Esse bolo é maravilhoso. Gente, esse bolo com cafezinho. É muito delicioso, muito incrível. Olha só a textura dele. Ó. Ele é muito molhadinho, macio. O Matheus já está com a boca aberta aqui esperando para experimentar. Toma, meu filho. Antes de mim. O bolo está quente, hein? É muito bom. Muito bom. Muito bom. Quentinho. Muito bom, Matheus. Do jeitinho que eu gosto. Fica uma casquinha crocante aqui em cima. E na lateral. E bem molhadinho e cremoso no meio. Sensacional. Vai muito a pena fazer, né? Sim. Hum. Hum. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo. Faz o que, Matheus? Deixa seu like, se inscreve no canal. E compartilhe. Né? O vídeo com quem gosta. E ativa o sininho. Ativa o sininho das notificações. Isso aí. Beijo, gente, tchau e até o próximo vídeo